Jaze Gamer, a gente tá aqui com a minha filha E hoje a gente tá aqui pra gravar mais um vídeo O YouTube com o Espírito Falante E gente, chegou o capítulo 2 do Pig o Livro Perdido Ah não, já sei o que vai ter acontecido Fome ali, será que já liberaram chá? Minha filha, vai pra porta final pra ver Eu já sei que vai ter acontecido a Pig o Livro de Camper Porque eu sou mais acostumada a ver Eu falei também que o... Olha pra... Minha filha, vai, corre, corre, corre Eu também falei pra pessoal de Pig o Panam Camper é do capeta E é verdade Desculpe Desculpe nada Não, gente, não é pra vocês DJs É pros... Pros haters que são campers Que além de ser hater inútil Ainda é camper Vai, Minha filha, liberou? Liberou Liberou, corre Parecia o... Não, mexi Nossa Aí, é a bela rata da irmã dela, gente Eu comei fudida Muito feliz Mas se a gente conseguiu fugir do capítulo 1? Na minha conta? Sim, conseguimos Até na minha conta Aham, na minha conta também Gente, já já eu vou Ai, eu tava gravando Survival Gente Justo que é inventário Me São pessoas de putz Tempo Teme Ô, tá E a sorri Sorri Vírgula Tua-ti-ua-ti Ah-ha-ha O nosso personagem Ei O nosso Vamos falar desse microfone aqui É O nosso Nosso personagem Falou Ah-ha-ha-ha E a gente tá com o pé de cabra Sério? Enfim, na outra partida A gente fugiu rápido Mas a gente mostrou um pouquinho Do mapa Nessa aí Tu vai querer gravar mais uma partida Ou terminou? Não Eu vi o gambro aqui Tão brincando É, verdade A gente tá brincando Porque, cara, a gente tem tão febre Fugiu Fugiu Todos os capítulos Eu não ouviu mais de nada É, não ouviu mais de nada Mas, gente, eu vou Eu vou A gente vai assistir O que vocês quiserem, né Você pode ter noção Do que o livro Ainda vai decidir Que o livro vai comprar O morder Ele ainda vai decidir Esse é o vídeo do morder, né É Mas eu vou decidir Eu estou pensando É, porque ainda tem Porque tem o morder Também no pig Isso Mas eu estou pensando Eu compro o fave-vip do morder Porque é dez Dez books E eu tenho Mas também tem outra cópia Dez, né, mano Foi porque é treta ou books Nossa, querida Tem a noitê Ligação Só uma ligação Tudo bem Eu já vi Ah, cutfin Tu não viu ainda não, né Viu nem o mapa, gente Coitado Sister Locate Três minutos Com a sequência Aí está aparecendo O capítulo 12 Do book 1 É Três minutos Com a sequência Que está aparecendo É O book 1 Do capítulo 12 Nossa Finalmente Grande Meu Deus Vamos para mais uma partida A gente termina o vídeo, gente Porque a gente já choviu, né Vamos mostrar as skins Ó, chega essas três skins Dane-se Aí eu comprei Isso aqui Muito, muito, muito Fih, não está em ordem de preço, né 500 Isso aqui 125 Sim Não está em ordem de preço Espera Ô, tá Para essa aqui ficar aqui E aí Vai ficar Aham Mas eu acho que foi um erro Do dono Acho que o dono que deve Botar pertinho Bota com o meu rinho Vamos entrar Nossa De dois mapas A gente tem A gente tem Nossa A gente tem o avar De entrar Vamos fugir Vamos fugir Como ensinar A gente vai ensinar Que é isso Fih, direito do capítulo 12 Tá querendo Não, agora a gente vai conseguir todos Que é isso A gente já fugiu daí Agora a gente vai ensinar Agora a gente vai ensinar Ai, no segundo Dois Não Desesperando De novo Ai, minha cara Gente, Fih É o pior vídeo do meu canal Porque no título Tem uma coisa E a gente faz outra Completamente Diferente Pelo amor E a culpa não é minha A culpa é do meu filho Xinguem ele, tá Fiquei compartilhando alguém Ah, gente E se inscreve no canal Do meu filho Se inscreve no canal Do meu filho Porque tem O Ó, tem um inscrito Com Meio Fios Bater Frequenta É Meio Fios Gamer DJ Que sorte Sai do jogo Porcaria Minha filha Minha filha Tu vai Mano A bosta É tão bosta Que tu deve Porque bugou Antes de tu sair Era melhor tu ter saído Porque aí Ele não ia ganhar dinheiro Entendendo? É ponte É ponte Que é isso Porque a aula Foi isso Porque a aula Foi isso Sai do mapa Não é porque ele morreu Ele tentou Da aula Ele deu errado Ah Porque ele foi Não é porque Não é porque Porque a maioria Ele sabe jogar É Mas ele tá sabendo Tome 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 Tem Correta Tá bom Tome Porque tá gravando Vendo os outros No capítulo 2 Não sei disso Dane-se 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 pro título Do vídeo Dane-se pro acúm Do vídeo Ele quer mesmo jogar Não é mesmo isso Jogando o capítulo 1 E o 2 Isso O capítulo 1 morri E o 2 fugir Tudo super normal O capítulo 2 É bem mais difícil Depois 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 A gente Depois Respeita O Nub Respeita O Nub O Nub Respeita É bem Sagrada É respeito Bem Deixa eu falar É isso Foi isso Nossa Obrigado Gente Eu me vi Eu quero gravar O Bacon Fugir Que isso O que aconteceu O Bacon morreu Não Morreu Morreu Ah não Tá ali atrás Eu vou comer O Bacon Hoje O cabelo Dele é Bacon É Porque o nome Dele é Bacon É A cara dele Era pra ser Bem bastante A cara dele Era pra ser Safado Antes Era pra ser Safado Tá Que eu me conheci Só me conheci Respeita 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 Tá Respeita O Nub Não O Bacon O Para O Para Para Xingar o Bacon O Nub É aquele amarelo Amarelo Avul Não Meu amor Tá de hack Tá de hack Não É o que Não Tá de hack Cara Que isso Não Não Vem correr de hack Não Ele é muito bom Vem correr de hack Que que é isso Ele é muito bom Doido Hum Vê se a porta Tá aberta Seu burro Seu burro Seu burro Cara Nossa Que burro O Pico Não tá nem perto Para ele ter uma Quase Mano Me enfia Me enfia Agora Afinal de ver Que ele não tá de hack Porque Ele tá de hack Ele tá de hack O tio desse vídeo Vai ser bem correr De hack No capítulo 2 De Pig Capítulo 2 Capítulo 2 É capítulo 2 Tá entrando Mas o vídeo Ia ver do capítulo 2 Se tu não fosse Que tu não fosse assim Mas se não fosse assim Não teria se hack Se eu não fosse assim A gente não teria fugido Né do capítulo Acho que pelo menos Mostrou um pouquinho Né Se eu tube que nem gravou Também tem Eu tube que nem gravou Né Aitoac 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 Nem Nem gravou O capítulo 2 Gravou só um E pô Foda-se Entendeu É isso A vida É a vida Não Agora Que bola Pega tua buchihata lá 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 Tá Oh não Oh não Vamos ver o bem correto É hack Fuzinho Bem Corra Bem correto Bem correto E foi Na capa Pelo menos na capa Tem capa e título pra saber, né? Uma capa de hack e a foto do Gabe, pelo menos. Não, não lê isso, não lê isso. Não, não lê isso. Só precisa escutar o vídeo inteiro. Pera, olha isso. Isso aí é novo? Aí é novo? Aí é novo? Aí é novo? O que ela é pig, gente? Caramba. Pelo amor de Deus, Bacon, vai ver. É, o Bacon é que fugiu e o título foi uma coisa e a Thamby foi uma coisa, mas o vídeo foi outra. Corre, 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 corre. Corre novinho, corre novinho. Ai, meu, o que é que vai? Opa, 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 opa. Aqui, 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 aqui. Capama, você. Como eu vou forrar aqui? Aqui eu tô agudo. Vem, 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 vem. Minha radona, olha, 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 olha. Essa garrafa já fica cheio de pé, mulher. Agora você não deve falar que eu não uso o hack não agora, ele deu um olhé É, eu dei um olhé Ai, que rapinha me tomara Eu tô muito rock Ih, o filho foi por aqui Ih, parece que eu me tô gostado Agora, eu nem da vida não vem com o hack Hack não funcionou Hack não funcionou Eu gostei, eu achei Achei o vídeo, né? Se eu sou de gostado, deixa o like Não acho que não é o hack não Tá, eu tô achando, acho que era o bug do jogo mesmo Mas tudo bem, o título vai ser isso, porque pra mim a gente tá bom que eu só vou botar no título Tchau Não, não, não Bora terminar com esse vídeo agora Inscreva-se Ah, isso sim Não, vocês vão ver esse hack jogando com vocês e vocês vão ser Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tchau